Anima Azul É a turminha do Anima Azul Que acaba de chegar Tem o leão e tem a rafa Um é o leão e outro é a girafa Vem dançar, vem cantar Aprender o que é legal Com essa turminha animal Quem vem lá, quem vem lá É a turminha do Anima Azul Que acaba de chegar Tem a dama e tem o caco Um é a banda, outro é o macaco Vem brincar, vem pular E se divertir, vem chuchu Com a turminha do Anima Azul E tem o caio, papagaio Voando sensacional Essa turminha é animal Quem vem lá, quem vem lá É a turminha do Anima Azul É a turminha do Anima Azul É a turminha do Anima Azul Sou a rafa e sou uma graça Sou esperta e divertida O sol é o meu símbolo Serei sempre sua amiga Quem vem lá, quem vem lá É a turminha do Anima Azul Que acaba de chegar Sou a banda, sou o amor Sou meiga e muito querida O meu símbolo é a flor Acho que é da margarida Vem dançar, vem cantar Aprender o que é legal Essa turminha do Anima Azul Sou o caco, seu amigo Meu símbolo é a pipa voando Porque brinco e sou divertido Mas também fico aprontando Quem vem lá, quem vem lá É a turminha do Anima Azul Que acaba de chegar Sou o caio, o papagaio, o amigão Meu símbolo é da amizade A fechadura com o coração E também vou de verdade IUPI! A-R-I-O-U Nós somos seus amiguinhos A turminha do Anima Azul Anima Azul Caio, Caco, Léo, Danda e Rafa Apresenta O sapo não lava o pé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé Porque não quer Mas que churé! Pessoal, agora vamos deixar a música mais divertida? Que tal cantarmos usando o som no vogal? Então vamos começar pelo A Azapá, na lava pá Na lava pá, cá, na cá A-LAMARALA, na LAGÁ Na lava pá, pá, cá, na cá Mais caixa lá! E agora, na boa! Vamos usar o E E assim por diante E sepe n'eleve be, n'eleve perke ne ke Ele meide le nele gaze n'eleve be perke ne ke Me esquece lê Isso p'ni li vi pi, ni li vi pi ke ne ke Illi meide li u ni ligi n'i li vi pi perke ne ke Me esquece lê O sopo no lovopo, lovopo conoco Os sapos não lava o pé, não lava porque não quer Quem mora lá na lagoa não lava o pé porque não quer mais bicholê A Nima Azul, Caio, Caco, Léo, Danda e Rafa Apresenta o que é que a comida tem? O que é que a salada tem? Tem cenoura, tem alface, tem brócolis, pepino Come, come tudo, come tudo, seu menino E a salada de fruta, o que ela tem? Tem laranja, tem morango, tem mamão e tangerina Come, come tudo, come tudo, sua menina O que é que a salada tem? Tem cenoura, tem alface, tem brócolis, pepino Come, come tudo, come tudo, seu menino E a salada de fruta, o que ela tem? Tem laranja, tem morango, tem mamão e tangerina Come, come tudo, come tudo, sua menina E pro alface, o que ela tem? Tem arroz, feijão, uma sopinha Onde cozido ou rabanada Come, 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 come tudo, come tudo, sua menina O que é que a salada tem? Tem cenoura, tem alface, tem brócolis, pepino Come, come tudo, come tudo, seu menino E a salada de fruta, o que ela tem? Tem laranja, tem morango, tem mamão e tangerina Come, come tudo, come tudo, sua menina E pro alface, o que é que tem? Arroz, feijão, uma sopinha Onde cozido ou rabanada Come, 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 come tudo, come tudo, sua menina O que é que a salada tem? Tem cenoura, tem alface, tem brócolis, pepino Come, come, come tudo, come tudo, seu menino E a salada de fruta, o que ela tem? Tem laranja, tem morango, tem mamão e tangerina Come, come tudo, come tudo, sua menina E pro almoço, o que é que tem? E pro almoço, o que é que tem? Tem cenoura, tem alface, tem brócolis, pepino Come, 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 come tudo, come tudo, seu menino E a salada de fruta, o que é que tem? E a salada de fruta, o que é que tem? Tem laranja, tem morango, tem mamão e tangerina Come, 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 come tudo, come tudo, sua menina E pro almoço, o que é que tem? Almoço, o joão, uma sopinha Ovo cozido, uma banada Come, 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 come tudo, come tudo, criança A salada! Anima Azul Caio, Caco, Léo, Danda e Rafa Apresenta... Indiozinhos! Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Pés no pequeno bote Vinhão navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Não virou! Um, dois, três indiozinhos Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Pés no pequeno bote Vinhão navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Pois não virou! Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Pés no pequeno bote Vinhão navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Pois não virou! Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Pés no pequeno bote Vinhão navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Pois não virou! Anima Azul Caio, Caco, Léo, Danda e Rafa Apresenta... Coelhinho! De olhos vermelhos De pelo branquinho De orelhas bem grandes Eu sou coelhinho Sou muito assustado Porém sou guloso Por uma cenoura Já fico manhoso Eu pulo pra frente Eu pulo pra trás Com mil cambalhotas Sou forte demais Comi uma cenoura Com casca e tudo Tão grande ela era Que fiquei barrigudo De olhos vermelhos De olhos vermelhos De pelo branquinho De orelhas bem grandes Eu sou coelhinho Sou muito assustado Porém sou guloso Por uma cenoura Já fico manhoso Eu pulo pra frente Eu pulo pra trás Eu pulo pra trás Com mil cambalhotas Sou forte demais Comi uma cenoura Com casca e tudo Tão grande a era Que fiquei barrigudo De olhos vermelhos De olhos vermelhos De pelo branquinho De orelhas bem grandes Eu sou coelhinho Sou muito assustado Porém sou guloso Por uma cenoura Já fico manhoso Eu pulo pra frente Eu pulo pra trás Eu pulo pra trás Do meu cambalhotas Sou forte demais Comi uma cenoura Com casca e tudo Tão grande a era Que fiquei barrigudo Anima Azul Caio, Caco, Léo, Danda e Rafa Apresenta... Borboletinha Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Pote, pote Pena de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Pau, pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Pote, pote Pena de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Pau, pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Pote, pote Pena de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau Música Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Pote, pote Pena de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Pau, pau Anima Azul Caio Caio Caco Léo Danda E Rafa Apresenta Pintinho Amarelinho Meu pintinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles riscam o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles riscam o chão Ele bate as asas ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles riscam o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles riscam o chão Ele bate as asas ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles riscam o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles riscam o chão Ele bate as asas ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Anima Azul Caio, Caco, Léo, Danda e Rafa Apresenta... Fui morar numa casinha Enfestada da Tipo pim, 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 sai de lá, 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 lá Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, enfeitada de florzinha Saiu de lá, lá, lá uma princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, enfeitada de cupim, pim, pim Saiu de lá, lá, lá uma lagartixa Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, enfeitada de cupim, pim, pim Saiu de lá, lá, lá uma lagartixa Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Anima Azul Caio, Caco, Léo, Danda e Rafa Apresenta Pirulito que bate, bate Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gostar dela sou eu Olha palma, palma, palma Olha pé, pé, pé Olha roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é! Pirulito que bate, bate Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gostar dela sou eu Olha palma, palma, palma Olha pé, pé, pé Olha roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é! Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gostar dela sou eu Olha palma, palma, palma Olha pé, pé, pé Olha roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é! Anima azul Caio, Caco, Léo, Danda e Rafa Apresenta É mentira da barata A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem é uma só A barata diz que tem um trapato de veludo É mentira da barata, ela tem o pé peludo Ha ha ha, ho ho ho, ela tem o pé peludo Ha ha ha, ho ho ho, ela tem o pé peludo A barata diz que tem uma cama de macim É mentira da barata, ela tem o de capim Ha ha ha, ho ho ho, ela tem o de capim Ha ha ha, ho ho ho, ela tem o de capim A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura A barata diz que tem um cabelo cacheado É mentira da barata, ela tem coco raspado Ha ha ha, ho ho ho, ela tem coco raspado Ha ha ha, ho ho ho, ela tem coco raspado A barata diz que tem uma coroa de rainha É mentira da barata, ela tem a anteninha Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a anteninha Ha ha ha, ho ho, ela tem a anteninha Ha ha ha, ho ho, ela tem o de capim A barata diz que usa perfume de margarida É mentira da barata, ela usa inseticida Ha ha ha, ho ho, ela usa inseticida Ha ha ha, ho ho, ela usa inseticida A barata diz que é amiga do Arrimazú É mentira da barata, ela mora com o rubu Ha ha ha, ho ho, ela mora com o rubu Ha ha ha, ho ho, ela mora com o rubu Anima Azul Caio, Caco, Léo, Danda e Rafa Apresenta... Bota aqui o seu pezinho Ai bota aqui, ai bota ali o seu pezinho O seu pezinho vem juntinho com o meu Ai bota aqui, ai bota ali o seu pezinho O seu pezinho vem juntinho ao pé do meu E depois não vai dizer Que você já me esqueceu E depois não vai dizer Que você já me esqueceu Agora que estamos juntinhos Me dá um abraço e um beijinho Agora que estamos juntinhos Me dá um abraço e um beijinho Ai bota aqui, ai bota ali o seu pezinho O seu pezinho vem juntinho com o meu Ai bota aqui, ai bota ali o seu pezinho O seu pezinho vem juntinho ao pé do meu E depois não vai dizer E depois não vai dizer Que você já me esqueceu E depois não vai dizer Que você já me esqueceu Agora que estamos juntinhos Me dá um abraço e um beijinho Me dá um abraço e um beijinho Anima Azul Anima Azul Caio, Caco, Léo, Danda e Rafa Apresenta Quando a noite chega Eu vou pra caminha E a mamãe me chama Minha Estrelinha Minha Estrelinha E se a estrela do céu vem brilhar pra mim Brilha, brilha, vem brilhante Faz pilim-pim-pim-pim E quando a estrela do céu vem brilhar pra mim Brilha, brilha, vem brilhante Faz pilim-pim-pim Pilim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim Quando a noite chega, eu vou pra caminha E a mamãe me chama, minha estrelinha Quando a noite chega, eu vou pra caminha E a mamãe me chama, minha estrelinha E se a estrela do céu vem brilhar pra mim Brilha, brilha, bem brilhante, faz pelim, pelim, pelim E quando a estrela do céu vem brilhar pra mim Brilha, brilha, bem brilhante, faz pelim, pelim, pelim Minha linda mamãezinha diz Dorme, estrelinha, brilha sempre assim Pelim, 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 pelim Minha linda mamãezinha diz Dorme, estrelinha, brilha sempre assim Uma boa soneca, meus anjinhos Dorme, estrelinha, brilha, bem brilha sempre assim